A gente mostra a pré-estreia do primeiro documentário feito pela Record Internacional que explorou a história de personagens milenares na Terra Santa, no Oriente Médio. As equipes de jornalismo visitaram cerca de 50 sítios arqueológicos, conversaram com historiadores e desvendaram detalhes nunca revelados antes. Foram mais de três meses de trabalho em locais considerados sagrados que até hoje atraem a atenção do mundo. Você vai acompanhar toda essa viagem no tempo em uma série de 21 episódios a partir de hoje aqui na Record. A Cone Rocha mostra pra gente como foi a pré-estreia desse documentário no sul da Flórida. Uma estreia digna de Oscar. Aos poucos, os convidados foram chegando ao Regal Cinema, na cidade de Dunia Beach, na Flórida. O clima era de total expectativa para a estreia da nova série documental da Record Internacional Heróis Eternos. Curioso, nunca estive num evento assim. Eu tô muito empolgada. Eu tô achando que vai ser incrível. Líderes da comunidade brasileira, personalidades e a imprensa marcaram presença. A gente assistiu um documentário produzido pela TV Record, né? Com profissionais do mundo todo. Quando você fala dos heróis eternos, você lembra das pessoas que fizeram história na Bíblia. E nós temos historiadores que falam sobre isso, como Sayão, que é maravilhoso, historiador perfeito. A família Ruchansky está presente neste documentário e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Uma estreia digna de Oscar, a equipe de produção da Record Internacional preparou uma noite muito especial e inesquecível para todos os convidados. Com sessão de fotos, lembrancinhas e, claro, muita pipoca. Por volta das sete da noite, o público começou a ocupar o cinema e, em menos de meia hora, a sala estava assim, lotada. Vocês vão ver agora um pouquinho do primeiro capítulo dessa série que tem 21 episódios. Quem deu as boas-vindas aos convidados foi o diretor da Record Internacional, Willow Cardoso, que aproveitou a oportunidade para dar dicas do que seria apresentado na telona. Faltando menos de 10 minutos para começar o documentário, o que se vê aqui na sala de cinema é ansiedade, expectativa e muita curiosidade sobre esse conteúdo exclusivo que vai levar os espectadores a uma verdadeira viagem no tempo da Terra Santa. Nossa, muita ansiedade, assim, de verdade, desde que recebi o convite, quase uma semana aí nessa ansiedade para chegar até aqui agora, um momento. Então, eu estou assim, meu Deus, que hora para começar esse documentário aí para que a gente possa, aquela energia do meu coração, aquela emoção. Olá, a partir de hoje você vai embarcar conosco em uma viagem diferente. A Jornada de uma Fé Sem Fronteiras É uma oportunidade que emociona de novo, de poder ver a Bíblia em frente dos seus olhos. Foram 53 minutos de exibição que mostraram um resumo do que vai ser o documentário Heróis Eternos, que será exibido na televisão a partir de hoje. A maior prova da verdade da Bíblia é que ela é o único texto que conta a fragilidade dos seus heróis. Uma série que levou equipes dos Estados Unidos, Portugal, Moçambique e Cabo Verde a percorrerem cenários considerados sagrados e históricos até hoje, como as tumbas de Abraão e Jacó, a cidade mais antiga do mundo, Jericó, e muito mais. Aqui na tela dos cinemas é muito comum o jovem assistir os heróis dos quadrinhos, mas o que eles estão agora acompanhando são pessoas que são comuns, homens que são comuns, mas através do poder da fé se superaram e deixaram os seus nomes, eternizaram os seus nomes. Na saída do cinema, satisfação e encantamento. Eu achei incrível, assim, confesso que eu estou emocionado. A gente conseguiu ser teletransportado de fato para Israel e conseguir conhecer um pouco mais da história que eu particularmente cresci ouvindo, cresci aprendendo e agora com mais profundidade, com tantos especialistas falando sobre esses heróis da fé, homens dos quais de fato o mundo não foi digno. Então eu estou, assim, extasiado. Ah, eu achei incrível. É um documentário que alimenta muito a sua fé. Foi incrível. Muito bom. Um lembrete, né? Muitas vezes a gente esquece que foram homens e mulher, como foi mostrado lá, como nós, heróis da fé. Então é muito importante saber que a gente pode deixar um legado, né? Como eles deixaram, quem sabe daqui mil, dois mil anos, não estar falando o que nós fizemos. Muito bom. Estão de parabéns. Toda a produção foi muito boa. Meu, fantástico. Este é o primeiro documentário da Record Internacional, que promete revelar segredos nunca contados antes, com uma visão atenta e investigativa das nossas equipes de jornalismo. Nossos repórteres contam detalhes intrigantes, revelam o lado humano desses personagens históricos e explicam como eles se tornaram heróis bíblicos, inspirando gerações há séculos. Achei muito legal o trabalho de pesquisa que o pessoal da Record fez para montar esse documentário e a forma que os historiadores abordou cada assunto e cada personagem durante toda a trama. É muito legal ver a preocupação de mostrar que nós somos heróis, nós cometemos erros. Todo mundo, eles eram homens como a gente. E são pessoas que fazem parte de toda uma caminhada de vida que a gente escuta falar o tempo todo. De repente, você está aqui conhecendo um pouco mais sobre a vida desses heróis. E os historiadores que estão aí fazendo esse seriado, eles se preocupam em falar, você pode ser um deles, você pode levar mensagem na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida e você pode ser um herói. Achei isso fantástico. A mensagem é boa.